Tudo aconteceu no início da noite desta quarta-feira, aqui na Rua Lírio, no bairro Tabuba, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. De acordo com informações repassadas por testemunhas, dois homens chegaram a pé e logo em seguida pararam e começaram a atirar para cima, em direção à varanda desta casa. A gente percebe nas imagens de Clécio Rodrigues, alguns vidros quebrados dessa fachada justamente por conta dos disparos que foram efetuados contra essa residência. O detalhe é que neste local reside um policial militar. Logo que a casa começou a ser atingida pelos disparos, ele revidou e os dois suspeitos fugiram do local. Como eu disse, de acordo com testemunhas, eles estavam a pé e logo que perceberam a presença de uma pessoa, um agente de segurança que revidou a essa ação, eles fugiram. Não se sabe, no entanto, o que teria motivado esta tentativa de homicídio, já que, segundo a população, foi isso o que aconteceu. Pelo menos quatro ou cinco tiros foram ouvidos pela população, pelos moradores aqui do local. Todos, é claro, ficaram bastante assustados com essa ação. A gente, inclusive, recebeu um vídeo que mostra a presença de viaturas aqui no local, justamente em busca desses suspeitos que cometeram aí este crime. A polícia agora investiga a motivação deste caso e, claro, segue em busca dos suspeitos de atirarem contra esta residência e tentarem aí matar uma pessoa.